Boa tarde, chegou a hora de você ficar muito mais informado, confira os destaques desta edição. Cresce o número de brasileiras que se tornam mães na adolescência. Entenda as mudanças no Imposto de Renda 2017. Mais de 12 milhões de brasileiros acima dos 15 anos não sabem ler nem escrever. E veja também. Fim de semana de muito movimento nas agências da Caixa Econômica Federal para o pessoal que quer sacar o dinheirinho lá da conta inativa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O Ademar Zanotto está aqui com a gente. Ele é o superintendente regional da Caixa Econômica aqui para o Vale do Paraíba e traz notícias muito boas. Sabia que se você tiver uma poupança da Caixa nem precisa se preocupar de entrar em fila para buscar o dinheiro? Ele vai contar isso aqui já já. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial, que começa agora. Seja bem-vindo. Este é o seu Repórter Setorial na TV e na web. Aqueles que fazem a declaração do Imposto de Renda devem ficar atentos. Para este ano, a Receita Federal introduziu algumas mudanças no processo de comprovação do faturamento com a utilização de um único programa para preenchimento e envio. O prazo para entrega vai até o dia 28 de abril. Quando começa esse período, é hora de juntar um informativo de rendimentos, comprovantes de pagamentos e receitas para fazer a declaração. A analista tributária Renata Pedroso já deixa tudo em ordem antes mesmo do prazo. Durante todo o ano, a gente já vai juntando a documentação, guardando as despesas que são dedutíveis para a declaração do Imposto de Renda, como as despesas médicas, pagamento de escola dos filhos. Durante todo o ano, a gente já vai fazendo o arquivo desses documentos para quando chegar no período de fazer a declaração, a gente já está com tudo isso arquivado. Ela faz de tudo para não cair na malha fina e entrega todos os documentos o quanto antes. Assim, ela recebe logo a restituição. Se estiver mais tranquilo, se a gente não tiver com nenhuma dívida, a gente guarda, senão a gente tem que usar já para pagar alguma coisa que a gente precisa pagar. Basicamente, a declaração deve ser feita por quem teve rendimento maior que R$ 28.559,70 em 2016. Mas no site da Receita, é possível encontrar a lista completa de quem deve declarar. O contador Celso Alves explica que os contribuintes podem declarar de forma completa ou simplificada. O próprio programa da Receita Federal vai sinalizar a opção ideal de acordo com as informações inseridas. A declaração completa, ela abate, eu posso lançar todos os abatimentos relativos a médicos, dentistas, despesas escolares, entre outras. A declaração simplificada, ela, entre aspas, ignora este valor relativo a estas despesas e considera como redutor 20% do valor do seu rendimento. O ideal é sempre fazer a declaração pela completa. No final, o programa da Receita Federal, ele te informa. Olha, é mais vantajoso você fazer pela simplificada do que pela completa. Você vai restituir mais ou vai pagar menos. Então, não é pegadinha. Muita gente tem essa preocupação, mas não existe. O que existe realmente é uma adequação dos dois tipos de declaração. E o próprio sistema fornece essa informação. A Receita Federal sugere que sejam feitos todos os lançamentos de pagamentos ocorridos durante o ano anterior. Mas vale lembrar que nem todos os lançamentos são dedutíveis. Os valores que podem ser restituídos são de despesas médicas, hospitalares e odontológicas, despesas com dependentes e também despesas com educação, sejam de escola, faculdade, curso, lato senso ou estrito senso. Os dependentes das declarações podem ser cônjuge ou filhos com até 21 anos, mas no caso de serem universitários, até 24 anos. Se esse dependente, ao ferir rendimento, ele trabalhou em algum período durante o ano, além de você trazer essa base de gama de informações de despesas e dependência, você também tem que trazer o rendimento e declarar o rendimento dele. Então, precisa ser muito bem analisado, porque às vezes não vale a pena, porque o rendimento que ele teve vai aumentar o seu imposto devido e os abatimentos não serão tão interessantes como pode ser no fechamento da declaração para um imposto até maior. Uma novidade neste ano é a declaração de dependentes a partir dos 12 anos. Agora, quem fizer a declaração deve apresentar o CPF deles. Então, foi uma regra que a Receita mudou, mas com efeitos retroativos. Então, vale a dica. Quem tem filhos acima de 12 anos, não tem CPF, aconselho a correr e tirar. A expectativa é que a Receita Federal receba quase 30 milhões de declarações dos seus contribuintes. O prazo final se estende até o dia 28 de abril e a dica dos especialistas é que as declarações sejam feitas o quanto antes. As primeiras declarações entregues com restituição serão as primeiras que serão restituídas. Quem deixar para entregar lá em abril, nos últimos dias, vai com certeza estar nos últimos lotes. Ainda sobre o imposto de renda, aqui no Vale do Paraíba, mais de 450 mil pessoas devem fazer a declaração. As restituições serão pagas a partir de 16 de junho e seguirão até dezembro. A Delegacia da Receita de Taubaté abrange 30 cidades e para essas localidades são esperadas 211 mil declarações. Já para a Delegacia de São José dos Campos, que engloba nove cidades da região, a Receita estima que 240 mil pessoas façam a declaração. O posto ainda deve receber outros 110 mil contribuintes das cidades do Alto Tietê. Os que enviarem a declaração no início do prazo também receberão mais cedo as restituições do imposto de renda que começarão a ser pagas no dia 16 de junho e seguem até dezembro. Terão prioridades os idosos, portadores de doenças graves e deficientes físicos ou mentais. A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo terá o valor mínimo de R$ 165 e o valor máximo correspondente a 20% do imposto devido. A lei de cotas que garante a vaga de emprego para pessoas com deficiência física existe há 26 anos. Mesmo assim, ainda tem empresa que não respeita a norma. Por isso, a Justiça determinou a adaptação e o preenchimento do número de cotas para esse tipo de contratação. A lei de cotas, que existe desde 1991, determina que empresas com 100 funcionários ou mais são obrigadas a preencher de 3% a 5% do quadro com pessoas com deficiência. Apesar de estar em vigor há 26 anos, a lei ainda é descumprida no Brasil. O preconceito é o motivo pelo qual muitas empresas deixam de contratar. Achar que a pessoa com deficiência é improdutiva ou incapaz de realizar tarefas comuns no ambiente de trabalho, muitas vezes se torna uma barreira. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, se a lei fosse seguida pelas empresas brasileiras, cerca de 827 mil vagas para pessoas com deficiência seriam geradas, quase 500 mil vagas a mais do que existe atualmente. Diante desses números, a Justiça determinou que as empresas devem se adaptar para contratar trabalhadores com deficiência. O objetivo é resolver a situação preenchendo o número da cota de contratações, em vez de utilizar aplicações de multas para quem não cumprir a lei. No dia 24 de março, comemora-se o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. E até essa data, toda a área da saúde de São José dos Campos será mobilizada para intensificar a busca ativa de pessoas com quadro suspeito da doença. A tuberculose representa uma questão de saúde pública, sendo a população de baixa renda mais afetada. Os resultados indicam uma baixa incidência dessa patologia na região e reforçam a importância de campanhas educativas na prevenção da doença. O objetivo da ação é identificar indivíduos que estão com tosse há mais de três semanas e podem ser portadores do bacilo da tuberculose. A campanha também visa dar informações à população a respeito da doença, com orientações sobre sinais, sintomas e formas de prevenção. As pessoas com diagnóstico de tuberculose são acompanhadas no Centro de Tratamento e Prevenção em Tissologia, Dermatologia Sanitária e Lesões. O tratamento é totalmente gratuito. O forte temporal que atingiu o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira deixou algumas casas inundadas. Em São José dos Campos, choveu o esperado para todo mês de março. Segundo a Defesa Civil, 440 casas foram alagadas e 70 famílias estão desabrigadas. O rio Capivari, em Campos do Jordão, subiu dois metros, causando enchente no centro da cidade. Outros bairros do município também foram alagados e em 10 pontos houve deslizamento de terra. Várias famílias foram levadas para abrigos. Fique agora com o comentário do dia. Amigos, os empresários de ônibus estão aborrecidos e até questionando a constitucionalidade do artigo que estabelece gratuidade integral e desconto de 50% em dois e dois lugares nos ônibus interestaduais. O Estatuto da Juventude trouxe essa inovação, mas os ônibus já asseguram duas vagas gratuitas para os idosos e dois lugares a 50%. Eles alegam que, além desse detalhe ter de vir de uma iniciativa do Executivo e não do Legislativo, tendo em vista que implica em renúncia fiscal, implica em desoneração de imposto, eles alegam que qualquer dia o ônibus não vai ter mais lugar para as pessoas que pagam a passagem, porque é muito generoso esse oferecimento, essa cortesia que o governo acaba fazendo com o chapéu dos outros. Eu quero deixar claro aqui que ninguém viaja de graça em ônibus. A passagem pode parecer gratuita, aquele que está usufruindo do benefício, mas ela reflete na planilha de custos e esse valor é dividido entre aqueles que pagam as passagens. Melhor seria que o governo assegurasse condições financeiras à população para não ficar dependendo desses penduricalhos, dessas gambiarras e dessas ajudas que acabam gerando certo desconforto. Qualquer dia realmente não vai ter mais lugar para quem paga a passagem no ônibus. Cresce o número de brasileiras que se tornam mães na adolescência. É o que você vai ver no próximo bloco.